Não, não é, veja, de novo, desculpe o seu nome, qual é? Tá, Ângelo, eu vou responder porque você já levantou, tinha uma outra colega lá, mas objetivamente não teve vazamento que prejudique, que dá para caracterizar como vazamento, não houve isso, o vazamento, vazamento eu considero assim, pegou a prova aquelas duas mulheres lá do Nordeste que tiraram foto depois que a prova tinha começado, não teve impacto nenhum, ali eu consideraria que foi um vazamento que saiu de dentro da estrutura, aí foi só um comportamento equivocado de pessoas que estão fazendo a prova, e aí eu colocaria no mesmo grau dos que começaram a gritar, tem um caso que começou a gritar no meio da prova, outro se recusa a identificar, surtos, a pessoa surta lá no meio, ou quer fazer uma gracinha, ou quer fazer uma palhaçada, não houve, eu acho que não houve nenhum caso pré-meditado, no sentido estrito da palavra, pré-meditado hoje. No primeiro dia sim, houve um caso pré-meditado, houve um planejamento prévio na tentativa de lesar a sociedade brasileira, e aí eu acho que agora elas vão ficar, além de óbvio, já terem sido afastadas, não participaram hoje, estão lá se explicando para a polícia, vai ser divertido para a vida delas, elas não queriam isso, emoção? Ministro, boa noite. Boa noite. Tinha uma colega lá no fundo antes que queria fazer uma pergunta, já. Ah, eu quero fazer uma resposta. Por favor. É que a gente tenha uma ordem aqui com o microfone, perdão. Manuela Albuquerque, do Metrópolis. Daniela Albuquerque? Manuela Albuquerque. Desculpa, Manuela, boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu estou ótimo, sempre você. Tudo certo. Queria esclarecer se o MEC tem o número de boletins de ocorrência registrados por conta dessas sabotagens, como o senhor disse. O que tem aqui, a gente passou já para vocês, tem o material que está sendo disponibilizado. Todas as pessoas que foram retiradas, foram suspensas, saíram da prova, foram desqualificadas da prova, é um número até inferior ao que foi no primeiro dia. Nada de mais. Esses dados são preliminares, depois a gente divulgou os dados de todos os participantes que foram eliminados, em especial aqueles que foram eliminados por conta de aparelho eletrônico que tocou na sala de aula, que foi uma novidade desse ano. Então, nesse primeiro momento, a gente está coletando as informações daqueles que foram eliminados no Enem, primeiro e segundo dia, e depois, oportunamente, a gente vai conseguir apresentar um número fechado, inteiro, e destacar aqueles que foram eliminados por conta de celular que tocou ou outro dispositivo eletrônico. Então, hoje, nós tivemos 371 casos de participantes que foram eliminados por algum motivo. Mas a eliminação gera boletim de ocorrência? Depende do caso, sim. Depende do caso, é caso a caso. Mas, então, esse número de BO ainda não foi fechado? Não. Mas é coisa boba, não é nada demais. São 10.130 locais de prova e mais de 140 mil salas. Então, nós temos 300 mil pessoas, duas por cada sala. Essas pessoas fazem uma ata de registro, tem um coordenador local, isso espalhado em 1.700 municípios. Então, os problemas mais graves, que não são graves, vão chegando aqui até a coordenação central, que a gente fica em videoconferência com a CESG na Rio, FGV, a polícia. A gente tem todo um monitoramento que acontece no país inteiro para podermos tomar aquelas medidas corretivas, por exemplo, local que faltou energia e a gente conseguiu religar a energia durante a aplicação do Enem. Então, a gente faz um acompanhamento do Enem como um todo. Certas situações vão ocorrendo e vão chegando até nós depois. Então, por exemplo, agora nós temos 371 casos confirmados de eliminação no segundo dia de aplicação do Enem em 2019. Esse número deve crescer. Deve crescer porque a gente ainda não tem todas as informações dessas 300 mil pessoas que atuaram nas salas de aula, nesses 10.130 locais. Isso vão chegando. Então, hoje nós identificamos algumas situações e, ao longo do tempo, a gente vai ter essa apuração final. É isso. Então, hoje o que a gente tem, tivemos algumas situações relatadas de mais de uma, como o ministro colocou, de pessoas que tiraram foto ou saíram com a prova. Depois que já estava sem dano nenhum. Depois do período autorizado para que o aluno saísse da prova, então, assim, depois das três e meia... Deixa eu passar uma mensagem que é importante. Mensagem principal. E aí eu acho que, de novo, eu não vou ver isso nos jornais, é que esse foi o melhor Enem da história do Brasil. Em termos de execução, logística, quantidade de problemas, participação das pessoas inscritas e a qualidade das provas. Veja, sendo muito sincero, não existe uma boa vontade em relação à atual gestão, grande maioria aí das pessoas que a gente vê que normalmente fariam avaliação. E eles não estão achando problema na prova. Nem na primeira, nem na segunda. Execução, conteúdo, a seleção das pessoas, não teve ideologia. Ah, vai ter... Para começar, teve Enem. Você lembra que foi o ano todo falando que não ia ter Enem? Teve Enem. Sobre isso, ministro. Mas deixa eu voltar. O fato, assim, esses casos todos aí, com exceção dessas aplicadoras do Ceará, são casos pontuais, sem impacto nenhum, é bobagem. Aí por que faz boletim de ocorrência? Para manter a barreira. Se a gente não demonstra que existe consequência no ato, você perdeu a barreira e o mau comportamento avança. Então, didaticamente, para a população inteira, tem que mostrar que tem punição e tem sim consequência. A pessoa não vai fazer exame e fica na ficha corrida dela o resto da vida. Se ela virar um artesão de epóxia, eu vou fazer cachimbo de epóxia, aí não vai ter consequência nenhum. Mas, se for arrumar um emprego qualquer na vida, ela vai ter que explicar na entrevista o maravilhoso comportamento, aqui eu estou sendo irônico, o comportamento, o objeto que ela teve hoje. Não vai ser presa por causa disso. Não vai sofrer um processo grande. Vai gastar dinheiro com o advogado, vai perder alguns dias e vai ficar fechado. Só isso. Impacto para a sociedade nenhum. Essas duas, ou ainda talvez uma seja inocente, por isso que a gente está... Mas tem uma que é realmente culpada. Tem uma pessoa no Ceará, essa pessoa, sim, a gente tem que escangalhar a vida dela. Como sociedade, o que ela tentou fazer foi terrorismo. Isso chama-se terrorismo. Colocar terror na população civil. Agora, tirando isso, mesmo com essas pessoas, por uma razão de terrorismo, motivação, o Enem foi um enorme sucesso. Então, talvez, veja, de novo, estou tentando estender a mão para a imprensa, para o jornalista, não para todos, mas para... Olha, gente, não tem mais contingenciamento no governo federal. Tem no governo da Bahia, do PT. Mas no governo federal não tem mais contingenciamento, nenhum, zero, zerinho. Foi tudo liberado. O Enem aconteceu. E aconteceu de uma forma exemplar. que deveria ser registrada, que o Enem foi um sucesso. A próxima mentira a cair. Fake news é um eufemismo para mentira. A próxima mentira a ser desmontada vai ser o Futuris. Porque a adesão vai ser gigantesca, as pessoas vão ter que morder a língua de novo. Não vão morder a língua porque elas somem. Você vê que as pessoas que estavam alardeando o caos agora somem. Vão ter que falar que realmente o Enem é muito bom para as universidades federais, para o ITA, para o IME. Tem até privada, universidades privadas querendo aderir ao Futuris. Sobre a qualidade da prova, tem uma pergunta. Lógico. Gente, só para eu deixar claro aqui, duas perguntas, tá? Então, mais uma sua e mais uma do próximo. Sobre a qualidade da prova, o presidente Jair Bolsonaro tem aqui. Estou vendo. O presidente Jair Bolsonaro elogiou o conteúdo, falou sobre a ausência de questões ideológicas também, como o senhor apontou hoje. E também o presidente frisou que não teve acesso de forma alguma ao conteúdo. É verdade, como manda a lei. Eu queria saber o MEC atribui ao quê? Esse novo formato de prova sem essas questões ideológicas, com tema de redação? Postura republicana. Aliás, sofremos críticas por não ter questões ideológicas. Teve um jornal que falou, mas não falou de não sei o quê, lá para quê? O objetivo é medir o conhecimento e selecionar as pessoas mais capacitadas. Toda mais conhecimento. Agora, cuidado com os bolsos. E aí, óleo, Com a beleza. E aí, óleo, osoby e que o nosso organiza é musical? A CIDADE NO BRASIL